Olá, seja bem-vindo ao nosso Encontro a Seis, eu e você temos esta oportunidade de termos um encontro, um encontro muito edificante, é a nossa proposta de segunda a sexta aqui pelo nosso canal no YouTube Lagoinha Porto e é ter esse momento, esse encontro com cada um de vocês, não importa onde você esteja, não é? A internet nos une, especialmente num tempo de quarentena e de confinamento e no nosso Encontro a Seis, sempre procuramos trazer uma palavra de edificação, né? Um tempo de devocional, ainda que muito sucinto, mas também sempre procuramos ter aqui amigos, convidados especiais que participam conosco e contam um pouquinho daquilo que estão a fazer, né? Servindo a Deus, da maneira que servem a Deus, onde estão a servir a Deus. E eu quero te encorajar a partir de agora a nos ajudar a divulgar este programa pra outras pessoas também. Mande este link do programa pra familiares e amigos, né? Pra que possam também ser edificados através da nossa programação e nós queremos que você interaja conosco. Vai aparecer aqui no seu ecrã, na sua tela, o nosso número de WhatsApp, lembrando que é o número de Portugal, você pode interagir conosco, mandando mensagem escrita de áudio, você pode também ligar, pedir oração, esse é o número aqui da Lagoinha Porto, portanto, o nosso programa que faz parte da Lagoinha Porto, não é? Aqui de Portugal, nós queremos então servir você através dessa programação. Interaja conosco pelo nosso número de WhatsApp, lembrando que o número de Portugal é mais três cinco um, tem que colocar o mais três cinco um na frente, nove um noventa, nove um noventa zero, é o nosso número. Além de deixar também seus comentários aqui no nosso canal, no YouTube, eu peço que você nos dê a honra de ter você como nosso subscrito, não é? Como inscrito no nosso canal, para que possamos enviar para você constantemente os nossos vídeos, não é? Você se inscreve no canal, curte e ainda ativa as notificações clicando aqui no sininho e nós queremos que você esteja sempre atualizado com todo o nosso conteúdo que estamos a produzir cá na Lagoinha Porto, aqui na Europa, não é? Para abençoar a sua vida. É possível que você também esteja assistir esse programa num horário alternativo, não é? Também na programação da Rede Super, você de todo o Brasil também nos acompanha, tem nos acompanhado pela Rede Super, que sempre tem trazido também uma programação muito especial para família, não é? E nós queremos fazer parte disso junto com você. Bom, na programação de hoje, no programa de hoje, no encontro que temos hoje, temos dois amigos, dois parceiros, dois homens de Deus, que vão falar conosco. Vamos já convidar o primeiro deles, que é o Natan. O Natan, ele é o líder dos jovens da Lagoinha em Portimão. Portimão fica no sul de Portugal, já quero dar as boas-vindas a você, Natan, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom. A gente não pode se abraçar ainda, mas pelo menos ter esse contato, né? De vídeo, de áudio, a gente pode interagir e falar um bocado a respeito do reino de Deus, é muito bom estar com o senhor. Bem, o Natan, ele é líder de jovens da Lagoinha Portimão, como eu disse, e também falaremos daqui a pouquinho com o pastor Wagner Rodrigues, que é líder de jovens aqui da Lagoinha Porto. Bom, eu pedi que os dois pudessem falar conosco hoje, porque a gente sabe que a juventude é muito dinâmica, Natan. Os jovens são bastante dinâmicos, não é? E o jovem, pra viver enclausurado é mais difícil, não é? Enclausurado no bom sentido, porque todos nós estamos vivendo um período de quarentena, pelo menos cá em Portugal ainda se vive em quarentena nesses dias, em estado de emergência, não é? E como é que vocês aí, a juventude da Lagoinha Portimão, aí no sul de Portugal, que vale dizer, não é Natan? Que é uma região muito turística, muito cobiçada para o turismo também, o sul de Portugal, que é conhecido como Algarve, Portimão, faz parte dessa região. Como é que a juventude tá vivendo esse tempo de quarentena aí nessa região? Pastor, acho que em todo lugar, né? Tá sendo difícil, tá sendo bastante difícil, mas quando é difícil, pra um jovem como eu, como Wagner, ele é desafiador, né? Então, cara, tá sendo muito motivador pra mim, né? Nessa etapa da minha vida, liderar uma juventude e pelo contrário, não tenho, não tenho tido desmotivação, mas tenho me fortalecido e acreditado que é um tempo novo e é um tempo onde a gente tem que ser maleável, a gente tem que se adaptar e a gente tem que ir pra cima, incendiar como sempre, mas de outras formas. Acredito que aí no posto também deva tá tendo alguma dificuldade, unir a galera. Eu acho que nesse momento há uma dificuldade em unir, em manter focados os jovens, porque os jovens são inconstantes, né? Acho que o senhor sabe muito bem disso. de poder entender aquilo que é necessário fazer nesse momento, a gente tem que perceber aquilo que Deus tá fazendo nesse momento. Então, quando a gente deixa de apenas saber quem é Deus e saber aquilo que Deus pode fazer, como é óbvio que Deus pode parar com isso no estalar de dedos, é óbvio que Deus pode fazer com que tudo volte ao normal, mas eu acredito que não é essa vontade de Deus. Então, quando eu consigo entender aquilo que Deus quer com tudo isso, eu consigo saber qual é a flecha que eu vou usar pra atingir o alvo. Então, quando eu começo a não só conhecer, a não só saber quem é Deus, mas conhecê-lo, eu vou entender qual é o objetivo dele. E quando a gente conhecer esse objetivo, a gente sabe o que fazer, por exemplo, eu entendo que esse tempo que a gente tá vivendo, né, os jovens, o povo cristão, aquele povo que se diz, que se chama pelo nome do senhor, é um tempo onde a gente vai ter que parar de apenas estudar sobre Deus e começar a conhecê-lo, né? Eu lá em Isaías 43, a partir do versículo 16, Deus fala pro povo de Israel que não é pra o povo tá olhando mais aquilo que ele fez, porque Deus é o mesmo que abriu um caminho seco numa terra molhada, mas ele disse que agora ele faz uma coisa totalmente nova, isso que agora ele faz um caminho molhado numa terra completamente seca. Então, a gente tem que entender não só aquilo que Deus fez, mas agora compreender aquilo que Deus tá fazendo. E antes a gente poderia apenas estar na nossa igreja, na nossa congregação e pregar pra cem pessoas, não sei, aí aqui os jovens que eu prego normalmente dá muito menos que isso, mas antes eu conseguia apenas dar um culto pra cinquenta pessoas, por exemplo, hoje eu posso apertar o play do meu telefone, projetar um fundo de tela e pregar pra duzentas. Então, o tempo que Deus tem pra nós hoje é um tempo de consagração e de pregação do evangelho. Assim como o Pedro se levantou cheio do Espírito Santo pra falar, hoje a gente pode se levantar cheio do Espírito Santo também, apertar o filmado do nosso telefone e abençoar uma vida. Então, eu acredito, cara, que independente da dificuldade desse tempo, se a gente entender aquilo que Deus quer com a gente hoje, com a juventude, com o povo de Deus, independente do quão difícil seja, se a gente entender aquilo que Deus quer, a gente vai acertar o alvo com a flecha que ele quer. Então, independente da dificuldade, da crise, tudo fica mais fácil. No momento de crise, onde você ou demonstra que você é homem de Deus ou demonstra que você nunca foi homem de Deus, né? E é assim também com a liderança, a gente tem que se fortalecer, a gente tá se fortalecendo e a maior estratégia que a gente tá usando são as lives, são os discipulados via zoom, são as conversas, as ligações, a gente não pode desfocar em nenhum momento de cada jovem que pode tá, né? A gente, eu e o Wagner, a gente também tá tá nessa dinâmica, a gente vai fazer uma live, a gente quer tá trazendo conteúdo de Deus pra essa juventude. Então, essa estratégia que a gente tá usando, Deus nos deu uma arma poderosa, cara. Deus nos deu a internet, né? Pôs sabedoria no homem pra criar várias coisas e a gente tem a internet, assim como o senhor tá abençoando a vida de várias pessoas através do programa, através das lives, a gente também pode pode abençoar um público que só nós poderíamos tocar, entendeu? Então, essa é a maior arma que a gente tem hoje. Primeiro, nós temos que entender aquilo que Deus quer com tudo isso e depois agir a partir dessa desse entendimento. Vocês têm aí, qual que é a faixa etária que vocês normalmente trabalham aí na Lagunha Portimão? Qual que é a faixa etária do pessoal da Lagunha Portimão, dos jovens da Lagunha Portimão que vocês trabalham com eles? No início tinha muitos, muitos, muitos adolescentes. Agora nós temos a faixa etária de mais ou menos 17, nós temos jovens de de 14 até 35 anos, 40 anos, mas mais ou menos uns 17, 18 anos é a faixa etária, a média. Sim. E como é que os pais, os pais, imagino que, imagino que os pais, eles relatam para vocês, ou até talvez pedem ajuda para vocês, né? Como é que vocês têm trabalhado em parceria com os pais nesse momento? Com os pais. Sim, sim, os pais, os pais costumam, né? Têm essa preocupação e às vezes como eles não têm muito o que fazer com os seus filhos dentro de casa, a gente tem que tomar iniciativa e é para isso que a gente está pegando pesado no discipulado, né? O discipulado acontece uma vez por semana, nós temos o discipulado aqui dos rapazes que é o macho alfa, somos os macho alfa e a gente, eu costumo entrar com os rapazes nesse aspecto, né? De ter esse cuidado através do discipulado, assim como a minha esposa também com o discipulado e essa essa é a estratégia que a gente a gente conseguiu de de ter esse cuidado com essa juventude que está parada em casa. Maravilha, Natan, eu quero é eu quero lhe agradecer por esse por esse tempinho que você concedeu pra gente aqui, eu sei que você tem um compromisso e precisa sair rapidinho, mas que Deus continue fortalecendo vocês aí, viu, em Portimão e dando muita graça e sabedoria nesse tempo. É um prazer, meu pastor, muito obrigado, cara. Muito bem, um grande abraço. Já já nós vamos chamar também o pastor Wagner da Lagoinha Porto pra falar conosco, mas antes eu quero fazer aqui um um rápido devocional e aqui na carta do apóstolo Paulo aos primeiros coríntios, né? É a primeira carta do apóstolo Paulo, melhor dizendo aos coríntios e o apóstolo Paulo quando ele vai falar sobre dons, eu acho muito interessante, muito relevante esse esse momento. No capítulo doze, a partir do verso quatro, o apóstolo Paulo diz a senhora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo e também há diversidade nos serviços, mas o senhor é o mesmo e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí esse texto claro tá a falar aqui dos dons espirituais, esse texto fala que Deus distribuiu dons pras pessoas, né? Tá falando dos dons espirituais, dos dons sociais, né? Deus colocou dons na vida de cada um de nós, todos nós temos recebido de Deus, todo ser humano recebeu vários dons de Deus, né? E esses dons, Deus ele quer usar na vida das pessoas pra edificar vidas, edificar pessoas, né? Tem pessoas que tem dons pra cantar, outros tem dons pra ensinar, ensinar, seja a Bíblia ou seja um outro conteúdo, né? Tem diferentes dons dentro da comunidade no corpo de Cristo e o que nós precisamos é descobrir os nossos dons, o que nós precisamos é saber qual é o dom que Deus nos dá, né? Pra que nós possamos servir as pessoas, por exemplo, eu tenho uma convicção muito grande que Deus me deu um dom de servir e de pastorear pessoas, né? E de amar as pessoas e amar nesse caso não significa só falar aquilo que as pessoas querem ouvir, obviamente, né? Porque como pastor, o meu dom ministerial é pastoral, como pastor, né? O pastor ele se parece muito com o pai, né? Ele ele ama, mas ele não diz só o que a pessoa quer ouvir, ele diz que a pessoa precisa ouvir. Então quando você descobre qual é o seu dom, qual é o talento que Deus colocou em você, você vai conseguir operar e servir melhor o corpo de Cristo. Então nós queremos encorajar você, né? A entender qual é o seu dom. Há pouco você ouviu o Natan a falar aqui dos desafios, dos desafios de lidar com jovens, né? Com adolescentes, porque eles às vezes são inconstantes, ele falou isso, né? Tem uma certa dificuldade, uma limitação, mas tem, há pessoas que tem graça pra lidar com o jovem, com o adolescente, né? Talvez você não tenha um dom pastoral para lidar com o jovem, com o adolescente, não é? Talvez não seja esse o seu dom, mas há pessoas que tem dom pra lidar com o jovem, com o adolescente, há pessoas que tem dom pra lidar com crianças, há pessoas que tem dom pra ensinar a palavra de Deus, há pessoas que tem dom pra orar, não é? intercessores, não é? Hoje, por exemplo, foi um dia, tem sido um dia de intercessão, de oração por Portugal, não é? De jejum, há pessoas que tem um dom pra interceder fantástico, tem gente que não consegue orar cinco, dez minutos, mas tem gente que ora o dia todo, não é? Isso é dom, não é? Há pessoas que tem o dom de aconselhar as pessoas, tem esse dom da compaixão, da misericórdia, ou seja, Deus dá dons pra todos nós, o que nós precisamos é descobrir esses dons, não é? E servir as pessoas, e é isso que queremos que você, principalmente nesse tempo de quarentena, busque a Deus e descubra quais são os seus dons, não é? E use da melhor maneira possível, não é? Pra edificar pessoas, pra motivar as pessoas, não é? Por exemplo, tem pessoas que são mais sérias, não é? E tem pessoas que são mais engraçadas, então, você vai usar o seu dom, dentro daquilo que o Senhor tem proposto pra você, pra você edificar vidas, não importa qual seja o seu dom, o que importa é que você edifique vidas, e que vidas, ao terem contato com você, sejam cada vez mais, se tornem melhores cada vez mais, não é? Bom, e finalizando esse sucinto devocional, eu quero convidar o nosso outro participante, que é o pastor Wagner Rodrigues, seja muito bem-vindo, Wagner, o Wagner e a sua esposa Andréia, eles são pastores da da juventude de Lagoinha Porto, e se tem uma pessoa que tem muitos dons, é o Wagner, viu? O Wagner, ele 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 dança, ele canta, não é? Ele prega, ele tem um dom assim artístico, tem uma veia artística, como se diz, muito grande, né? Inclusive, pra palhaço, né Wagner? Você tem um dom pra palhaço muito grande, né? Eu não sei se já tem preparado, hein? Se tem preparado os vídeos aí, tenta preparar enquanto eu falo com ele aqui, pelo menos aquele último vídeo que o Wagner nos mandou, né? Pra que a gente consiga mostrar. Bom, mas, Wagner, é, você trabalha com jovens, né? Com adolescentes, eu não sei se o Wagner já deu as boas-vindas, ouviram as boas-vindas do Wagner, não? Fala de novo, Wagner, que seu microfone tava fechado. Oi, pastor Paes, tá me ouvindo? Sim, eu tô te ouvindo, é porque eu te ouço sempre, que eu tô te ouvindo aqui pelo meu retorno, mas é, é o pessoal da mesa é que acaba por, é, fechar o volume, o microfone abrir, então a gente tem que ter esse cuidado aqui, não é verdade? Bom, mas... É, não importa o seu dom, o seu talento, o que importa é edificar a vida das pessoas. Amém. E, Wagner, como é que tem sido a vida com os adolescentes e jovens? Já fala pra gente aqui, pro pessoal que não conhece, é, qual que é a faixa etária dos nossos jovens adolescentes aqui, que vocês têm trabalhado com ela? Estamos numa faixa objetar entre os 12 aos 35, nós temos o privilégio também de receber alguns pais que estão frequentando o culto dos jovens, com mais de 45, 50 anos de idade, que tem sido muito bom. Nós temos médias no culto, às vezes, de 50 e, dependendo das vezes, 105, 115 jovens, envolvendo os adolescentes, crianças e adultos. Mas tem sido um tempo muito mais eficazes. Eu sempre, sempre... Eu vou ao culto dos jovens, eu vou assim muito de vez em quando, mas, eh, chego lá, vejo realmente um, como se diz cá em Portugal, uma malta, né? Uma malta, eh, muito animada, muito empolgada, não é? E nesse tempo de, de quarentena, Wagner, eh, como é que vocês têm lidado com os jovens e quais são as demandas que essa juventude aqui do norte de Portugal, eh, tem, tem colocado? Pastor, nós estamos com os propósitos de, realmente, já que nós não podemos sair de casa, né? Então, Deus nos dá a criatividade, né? Nós, como liderança dos jovens, nós temos sempre mandando, mandamos mensagem pra cada um deles, edificantes, eh, de esperança, de amor, de paz e, acima de tudo, de, de, de subir, né? Porque muitas das vezes nós sabemos que os jovens, eles têm a tendência de, do nada, perder o foco. Então, nós entendemos o seguinte, que quando nós colocamos Deus no centro da nossa vontade, no centro de tudo, então, Deus tem mudado essa estratégia de fazer vídeos, desafios, desafiar os jovens a fazer democionais, ler um versículo, nós criamos um desafio que é contagem, né? Que é desafiar os jovens durante um ou dois minutos, falar do amor de Deus pra alguém e desafiar isso no Facebook, lançar esperança, lançar o amor de Deus pras outras vidas. Nós sabemos que tem sido momentos muito difíceis durante esses dias, mas eu creio que isso vai passar rápido e realmente nós vamos envolver a instalação com o amor de Deus. E também tem outras coisas que nós temos feito, né? Nós temos feito como liderança, nós fizemos um vídeo falando sobre o tempo, que é tempo pra todas as coisas, que tem eclesiais. Nós chegamos a lançar no nosso Instagram, no Facebook, da Juventude Lagoinha Porto. E... Wagner, sim. Foi muito difícil que tá pra vir. O Wagner, o Wagner, ele também é professor de dança, não é? É bailarino profissional e eu andei vendo aí no grupo da Juventude que você começou a dar até aula de ginástica ou dança pela... como é que foi isso? Pela... pelo... pelo aplicativo aqui... Pela... Aplicação... Eu usei o Zoom pelo aplicativo do Zoom e queria encorajar os jovens a fazer exercício, porque a gente sabe que tá em casa... eu digo por mim, né? Eu dou graças a que eu tenho... eu acho que eu tenho o espírito gordo e sou muito magro, porque o que eu como é demais, então já devia ter engordado acho que uns 20 quilos nessa quarentena. Então eu encorajei o jovem a dizer o seguinte, olha, nós somos templos do Espírito Santo e o tempo precisa realmente estar em forma. Então nada de engordar durante essa quarentena, vamos fazer exercícios, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos e vamos pra frente. Aí você resolveu colocar todo mundo pra dançar. Eu não sei se esse vídeo já... a gente tem esse vídeo pronto aí, Tarek, pra gente mostrar pro pessoal de casa? Ainda não, né? É... mas vocês aqui na juventude, na juventude lá, ainda? Sim, Wagner. Esse foi mais exercício, esse não foi de dança. Entendi. É, eles estão tentando preparar ali o vídeo pra mostrar, já tem? Então se já tiver, pode mostrar aí. Deixa, esse tem áudio, esse vídeo? Tem, né? Então vamos colocar, vamos lá. Ah, esse é o... Ah, esse é o... Agora é qual? Ah, não, eles vão mostrar primeiro o Wagner. Ah, não, eles vão mostrar primeiro o Wagner. A criatividade do Wagner faz com jovens. Olha que coisa interessante esse vídeo do avião. O Wagner postou pro jovem dizendo que ia ao Brasil. Rapidinho ia voltar. Então assista aí. E aí Vamos lá. Vamos lá. O Wagner, vocês estão... Sogra. O Wagner, fala de novo, por favor. O mais engraçado é que eu consigo envolver toda a gente de casa. A minha sogra, a minha esposa, até a minha filha entrou no meio da filmagem. A filhinha do Wagner é a filhinha, mas entra em tudo aquilo que o pai propõe. Bom, mas eu estava a dizer que você consegue traçar um perfil, daqui a pouco a gente vai mostrar o outro vídeo, mas um perfil do desafio que é comunicar para o jovem europeu Wagner. Porque o Wagner é casado com uma portuguesa jovem também. E só para as pessoas terem noção de como é o desafio, porque graças a Deus na nossa igreja nós temos pessoas de diferentes nacionalidades. Nós temos não apenas brasileiros, temos portugueses, africanos e já passaram outras nacionalidades também. Qual é o desafio, só para as pessoas entenderem, o desafio de se trabalhar com jovem, sobretudo europeu, na região aqui da Europa, Wagner? Pastor, eu creio que quando eu vim para Portugal, eu percebi que muitos jovens são muito fechados por não conhecer a pessoa em si. Então, a primeira barreira é o comunicar com o português, porque às vezes as pessoas dizem que o português é muito grosso e não é a forma dele se falar. Então, quando um português realmente é teu amigo, ele é teu amigo verdadeiro e não te larga para nada. E é engraçado, porque eu trabalho muito com portugueses e eu nunca cheguei ao ponto de dizer logo no início que eu era evangélico. E eu lembro que os meus patrões, eles chegaram para mim e disseram assim, ah, você é muito diferente, você tem alguma coisa diferente. E eu vejo que na sua rede social, no seu Facebook, você só publica coisa de Deus. Você é Jeová? Você é do Jeová? Eu disse, não, eu pertenço a uma igreja evangélica e realmente pertenço ao Jeová, aquele que pode todas as coisas, aquele que está comigo todos os dias. E é engraçado, porque depois disso, eles criam um vínculo com você tão forte, que eu lembro que eu trabalhava num musical chamado A Ilha do Tesouro. E eu lembro que no dia da estreia, uma das meninas sofreu um acidente de carro e o carro capotou e ela é portuguesa. Só tinha eu de brasileiro no grupo. E eu lembro que estava todo mundo desesperado, não sabia se iam cancelar o espetáculo, a sala do teatro já estava cheia. E eu, e Deus me incomodou com aquilo, eu fiz, olha, posso fazer uma oração? E o pessoal ficou todo olhando para a minha cara assustado. Sério? Nossa, o que é isso? Eu fiz, olha, é simples, a gente só vai falar com Deus, né? Então, demos as mãos lá, fizemos um círculo. E começamos. Eu disse, olha, eu quero que vocês façam o seguinte, é como, é uma reza, para vocês vai ser uma reza, mas para mim vai ser uma oração, porque eu estou falando com Deus, como se eu estivesse conversando com você agora. E eles, ah, está bem, todo mundo nervoso, já todo mundo maquilhado, demos a mão e então comecei a orar, senhor, muito obrigado, obrigado, porque já sei que o senhor está protegendo essa jovem que sofreu acidente. E eu sei que quando terminou a oração, estava todo mundo em lágrimas olhando para a minha cara e dizia, senhor, cara, a gente precisa fazer isso todos os dias, porque eu senti um arrepio. Quando você começou a falar, me arrepi, tudo, 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 eu fiz, amém, sabe o que é isso? Isso se chama, isso não é energia nenhuma, isso se chama o Espírito Santo de Deus. E é muito fácil você falar disso. Aí eles dizem, ah, mas eu não sei falar com Deus. Sim, você sabe, você sabe falar com Deus. Da mesma forma que você está falando comigo, é como se você estivesse falando com Deus, você vai contar a sua vida para Deus. O que mais ele quer é isso, é dizer, senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Deus me ajuda, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso servir, o que é que eu posso ser útil? E eu tenho percebido, pastor, que durante esse tempo de quarentena, muitos jovens, não só jovens como os adultos também, têm se esfriado espiritualmente, né? Perdendo a fé, perdendo a esperança, estão sem alvo nenhum. Então eu fico na minha cabeça, você sabe que eu sou muito fértil, a minha cabeça, a minha mente é muito fértil, então eu tenho que imaginar coisas que dê ânimo às pessoas, que tragam esperança, que lembrem da volta de Jesus, que derrame o amor de Deus sobre a vida de cada um. E eu fico imaginando, esses dias eu estava pensando, eu fiz, Deus, eu fico imaginando um atleta, para ele correr, ele tem o início e o fim. Para ele chegar até o fim, ele tem que passar por vários obstáculos, ele tem pedra no meio do caminho, ele tem buracos no meio do caminho, ele tem o vento forte, ele tem o frio, tem a chuva se estiver chovendo, mas ele não perde o alvo dele, que é chegar lá no final. E Deus, e Jesus, quando esteve na terra, ele tinha um alvo, que era viver, ver a glória de Deus, morar ao lado de Deus, do lado da direita de Deus. Jesus, ele nunca perdeu o seu foco, e nós estamos perdendo esse foco, que é Cristo. Então precisamos realmente colocar Jesus no centro da nossa vontade e viver os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Aí sim, nós como brasileiros, vamos fazer a diferença e ser referencial para essa nação. E muitos jovens portugueses, não só portugueses como agolanos, chineses, vão ver a presença de Deus em nossa vida e vai dizer, não, você é diferente, você cheira ao amor de Deus e eu quero isso para a minha vida. Amém. E para o jovem especialmente, o jovem ele é forte, ele é corajoso, mas como já foi dito aqui, ele tem dificuldade de manter o foco muitas vezes, qualquer coisa tira sua atenção, não é? E nesse tempo de quarentena, eu imagino que realmente o desafio tem sido grande, mas ao mesmo tempo tem sido possível, não é? Porque como você disse, o Espírito Santo é quem nos capacita para isso, não é? Bem, antes da gente encerrar o nosso bate-papo com o Wagner, nós queremos mostrar mais um vídeo dessa criatividade jovem, para tentar realmente dar um motivo de forma a edificar a vida dos jovens. Então o Wagner preparou uma aula, um exercício, eu não sei, nós vamos acompanhar agora. Pode rodar o vídeo, por favor. Muito bem, é isso aí, nós precisamos fazer isso mais, né Wagner? Não só os jovens, né? Eu já estou numa outra fase, já estou caminhando para a minha, para a minha, mais da metade da minha vida já quase, né? Estou precisando também de engatar aí com vocês nessa ginástica. Bem, Wagner, obrigado, viu, pela sua participação, que Deus continue dando criatividade para vocês, lidarem com os jovens, porque realmente nós precisamos, né, que os jovens assumam cada vez mais o papel deles em Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço. Deus te abençoe, pastor, abraço. Muito bem, e nós já estamos chegando então ao final do nosso encontro de hoje, e espero que você tenha sido edificado com, não é, esse relato, testemunho dos pastores de juventude, de duas das lagoinhas cá em Portugal, e que você seja realmente encorajado a colocar os seus dons para funcionar, para edificar vidas, para que pessoas tenham suas vidas impactadas, não é, através daquilo que Deus está fazendo em você. Mais uma vez, eu quero te encorajar, divulgue este programa, divulgue este canal, e espero poder encontrar com você novamente no nosso, no próximo encontro às seis. Até lá, se Deus quiser, tenha uma, um ótimo restante de noite, um fim de semana abençoado. Não deixe de acompanhar os nossos cultos nas nossas redes sociais Lagoinha Porto, seja pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou também pela nossa página Lagoinha Porto no YouTube, divulgue, compartilhe, nos ajude, interaja conosco. E domingo, sábado, o Culto da Juventude Lagoinha Porto, às sete e meia da noite, horário de Portugal, não é, e domingo, às dez da manhã e às seis da tarde também, horário de Portugal. Lembrando que é Páscoa esse fim de semana, hein, não perde não as nossas reuniões. Deus te abençoe e uma ótima noite para você e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri